A paz do seu Jesus pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou trazendo mais um vídeo para a collab juntamente com a minha amiga Pamela. Isso mesmo pessoal, se você ainda não sabe dessa novidade, eu recomendo você ir assistir o vídeo de segunda-feira aqui do canal, que é o vídeo do DIY das lâmpadas Asteric. Lá eu expliquei tudo sobre essa novidade. Então, para você ficar por dentro, se você ainda não sabe da novidade da collab juntamente com a minha amiga Pamela, vai lá assistir esse vídeo primeiro para você entender, tá bom? Mas se você já sabe, fica aqui nesse vídeo porque vai ser mais um conteúdo legal para essa collab. E gente, se você ainda não seguiu a Pamela, tanto aqui no YouTube, no canal dela, tanto também no Instagram dela, eu vou estar deixando aqui o segundo link da descrição, que o primeiro vai ser do vídeo das lâmpadas do DIY das lâmpadas Asteric, se você ainda não assistiu. E o segundo link já vai ser o da Pamela, tanto do Instagram dela, tanto do YouTube dela, do canal dela. Então gente, vamos lá seguir a Pamela, tá bom? Vamos lá seguir os conteúdos que ela está trazendo para essa collab que só está sendo um conteúdo top, pessoal. Então vocês vão gostar bastante. Então vamos lá seguir ela, que eu tenho certeza que vocês vão amar essa collab aí e os vídeos que ainda estão por vir. E pessoal, o vídeo de hoje é uma spy dye. Isso mesmo, pessoal. Vou estar mostrando para vocês skin care, cuidados com a pele e com o cabelo. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Então se você quer saber mais sobre cuidados aí com o cabelo e com a pele, fique aqui nesse vídeo, que esse vídeo é para você. Então, gente, primeiramente eu vou começar a passar o pré-pum no meu cabelo e deixar 30 minutos. E enquanto eu estiver 30 minutos no pré-pum, eu vou passar a minha máscara caseira no meu rosto, tá bom, gente? Então bora lá que eu vou estar ensinando para vocês a fazer o pré-pum e a máscara caseira. E pessoal, a nossa primeira receitinha vai ser a receitinha de pré-pum. Primeiro passo, a gente vai precisar de uma colherzinha de açúcar. Uma colher de açúcar, tá vendo? Aqui tá a minha açúcar. Você pode usar máscara de hidratação ou um cremezinho específico para fazer pré-pum. Esse aqui já é específico, gente, é o Amesterol. Eu acho que eu sei o nome dele. Tô deixando certinha pra vocês na tela. E, gente, a gente vai precisar de três, gente. Três colherzinhas dessa aqui. Então, ó, como meu cabelo é grande, eu encho mesmo. Ó. Gente, ela é muito bom. Esse produtinho aqui, ó. Prontinho. E a gente vai precisar de soro fisiológico, gente. Tudo isso. Uma colherzinha de soro fisiológico, tá vendo? Uma colherzinha de soro fisiológico. Ó. Uma colherzinha de soro. E misturar tudo. Ó. Misturar junto com vocês. Misturar vai ficar bem. Os produtinhos todos bem misturados. Quando eu estiver bem misturadinho, ó. Você passa isso no seu cabelo. E deixa agir por... Trinta minutos. Trinta minutos. E enquanto eu estiver agindo esses trinta minutos, gente, no meu cabelo. Eu vou estar... Passando a minha máscara no meu rosto, gente. Eu vou ensinar agora pra vocês... Como faz a receitinha da máscara caseira. E, gente, bora pra segunda receitinha. E a segunda receitinha é o esfoliante caseiro. E a gente vai precisar, gente, de duas colheres de borra de café. Uma colher de leite. Vem cá, produção. Coloca o leite aqui pra gente. Uma colher de leite. E uma colher de soro fisiológico. De novo, gente. Soro fisiológico é muito bom. Tanto pra pele, gente. Tanto pro cabelo. Então, pode aí, ó. Colocar soro fisiológico. Colocar bastante, gente, ó. E aqui tá, ó. Na nossa borra de café. E... Bora, gente, mexer. Gente, eu tô ensinando vocês por causa que eu já fiz e eu acho maravilhosa essa receitinha. Depois dessa aqui, gente, dessa receitinha, eu já vou passar no rosto e deixar agir por 15 minutos. 15 minutinhos, gente. 15 minutinhos. Agora a gente já pode tirar. E fica nessa consistência aqui, ó. Fica nessa consistência. Então, bora lá, gente, passar no rosto. Mas antes de passar no rosto, gente, não esqueça de lavar o rosto, tá bom? Lava bem o rosto. E... Enxuga ele pra gente passar o nosso esfoliante. Então, bora lá. Lava bem o rosto. E, pessoal, enquanto meu cabelo tá aqui no pré-pum, né, gente? Igual eu mostrei pra vocês, já coloquei no cronômetro. Eu corri e lavei meu rosto já com esse sabonete aqui da Encanto da Avon, gente. Ele é muito bom. E o cheirinho dele é maravilhoso. Corri e lavei já o meu rosto, já sequei. E agora eu vou passar o esfoliante, né, que eu dei a receitinha pra vocês, tanto do esfoliante, tanto do pré-pum. Eu espero muito que vocês tenham gostando, gente, dessa receitinha que eu estou dando aqui pra vocês. Então, eu vou correr, vou passar aqui no meu rosto. Por causa que é o tempo, né, gente? É... No cronômetro do pré-pum, já é o tempo que eu vou ficar com o esfoliante no rosto. Então, bora lá, gente. Passar o esfoliante em todo o rosto. Passar o esfoliante no rosto. Pessoal, o cronômetro já acabou. Então, eu tô indo agora tirar toda o esfoliante do rosto. Já vou lavar o meu cabelo. Já, não vou mostrar lavando pro vídeo não ficar tão longo. Mas eu já vou lavar meu cabelo e já vou passar a máscara. Mas antes eu vou mostrar pra vocês a receitinha caseira da máscara que eu fiz. E o shampoo e o condicionador e a máscara que eu vou usar, tá bom? Pessoal, então eu vou tirar esse esfoliante do meu rosto, né? E o shampoo e o condicionador que eu vou usar vai ser esse aqui, ó. Da Ávito Brasil Cosmético, gente. É uma marca muito boa. E é meu liso perfeito, gente. O shampoo e o condicionador. Tem a máscara também. Mas a máscara eu já misturei com babosa, gente. Que babosa é maravilhoso pro cabelo, né, gente? Eu vou colocar os benefícios aí, gente, na telinha. E, gente, é muito bom. Ficou assim, ó. Uma máscara bem consistente. Eu não bato na babosa no liquidificador por causa que... Pra eu ouvir falar que tira os nutrientes. Mas ficou assim, ó, gente. Bem consistente. Agora eu vou passar no meu cabelo, correndo. É, que eu acho que já deu tempo. Vou tirar pro meu pré-pum. Tirar a máscara. E lavar meu cabelo. Quando eu já estiver com o meu cabelo na hidratação. Eu já vou tomar meu banho. Lá no banheiro mesmo. Eu já vou tirar a máscara e passar o condicionador. E volto aqui com vocês, tá bom? Então, me aguardem. Que daqui a pouco eu já venho com o resultado. Pessoal, eu acabei de sair do banho. E, gente, nossa, dá um alívio, né? Quando a gente termina de tomar banho. A gente sente tão leve, né? Eu, particularmente, me sinto assim, sabe, gente? Por causa que eu tava com máscara na cara e tudo mais. E agora parece que eu tô leve-se nas nuvens. E, gente, meu rosto, ó. Ficou bem... Gente, ó. Ó as benditas que saem no rosto da gente. É, mas ficou bem lisinho, gente. Ó, e daqui a pouco eu vou passar creme de pele hidratante no meu rosto. E, gente, agora... É... Vou pentear a toalha e vou pentear. Vou pegar o frente aqui. Vou pentear e passar o creme de pentear. E só dar uma amassadinha nele mesmo. Porque eu não chego a finalizar, né, gente? Eu não chego a finalizar, não, gente. Porque o meu cabelo não é cacheado. Meu cabelo é só do lado mesmo. Então eu não chego a finalizar ele, não. Então eu vou correr, vou pentear ele aqui. Eu já penteei ele lá no banheiro mesmo, gente. Então tá bem mais fácil de pentear ele aqui. Ó, tá vendo, gente? Ele é do ladinho. Então, gente, eu vou pentear ele aqui bem rapidinho mesmo. Gente, depois de pentear ele, eu vou partir ele no meio, gente. Por causa que eu não gosto dele, assim, de lado, não. Então eu vou partir ele aqui no meio mesmo. Agora sim. Agora sim, eu vou dar uma penteadinha. Prontinho, gente, ó. Partido no meio, certinho. E, gente, agora eu vou pegar o creme de pentear. Esse aqui, gente, da Sunline. É o meu preferido. E ele é mais poderoso por causa que ele é pra andulados e cacheados. Então, gente, ele é muito bom. E é da SOS Cacho, da linha da Sunline. E eu vou passar ele no meu cabelo. E já tá acabando, gente. Eu já vou sentir tanta falta, mas agora eu vou comprar outro dele. E eu vou passar esse aqui, gente, ó. Esse gel. Aqui, controle de frizz. Ele é maravilhoso. O cheirinho dele é muito bom. E, gente, tô pegando emprestado a minha irmã. Quando a minha irmã estiver vendo isso, ó. Beijo, irmão. Isso é muito especial. E, gente, é... Tô pegando aqui emprestado dela, né. Gente, ela tem muito ciúme desse gel aqui. Mas ele é muito cheiroso, gente. Então eu vou pegar. Ó, beijão ali, ó. Beijo, beijo, beijo. É... Vou pegar aqui, gente. E passar, ó. A gente tá acabando o meio. Tô muito triste, gente, com isso. Olha, é uma consistência bem mais, assim, fortezinha, sabe, gente? Vou pegar, ó. Passar. Todo o cabelo. Tchau, tchau, tchau. Gente, foi muito descuidado, mas pra ter um bom resultado, né, gente? Olha que lindo que ficou esse cabelo, bem brilhoso, gente, ó. Eu vou dar umas maçadinhas nele assim, pra ele ficar do jeitinho que eu quero. E olha, gente, ficou bem bonitinho. E agora, gente, eu vou passar o hidratante na minha pele. Hidratante normal que você tem aí na sua casa, ó, pra ser esse aqui. E, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se vocês gostaram, gente, não esqueça, tá bom? Tá deixando seu like, se inscrevendo se você não é inscrito e compartilhando o vídeo. Que isso ajuda demais aqui, quem tem canal, né, gente? Ajuda super. Então, gente, eu vou passar aqui o creme. Gente, ficou muito bom, gostei bastante do resultado. E de estar aqui trazendo também, né, gente? Diquinhas pra vocês, né? Que eu trouxe tanto do pré-pum, da máscara e também da máscara do esfoliante e da máscara também pra passar no cabelo. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. E, ó, gente, passei... O creme, o hidratante. E, gente, eu tô sentindo a minha pele outra. Por causa que... Ainda mais, né, gente, esse tempo de calor. Um calor frio, um calor frio. Minha pele, ela tá ficando bem oleosa, né? Por causa que aqui em covelo tá ficando muito calor, muito calor mesmo, gente. Então, minha pele tá bem, bem oleosa mesmo. E, né, a chocolatrada aí também tá trazendo muitas espinhas no rosto. Ó, essa aqui, gente. Então, eu tô sentindo uma pele bem mais renovada. Mas, gente, eu gostei bastante do resultado. Tanto do meu cabelo e tanto da minha pele. E, gente, eu vou passar um hidratante labial. Esse aqui, ó. Olha, gente, ele é maravilhoso. De cereja. Por causa que aqui em covelo fica frio, calor, frio, calor. Então, isso tá fazendo quebrar bastante os meus lábios. Então, eu vou passar aqui, ó, gente. Prontinho, gente, ó. Gente, esse aqui era mais consistente. É esse hidratante labial. Só que com o calor daqui de covelo. Fazendo tanto calor que ele ficou tipo um óleo. Completamente, tá vendo? Ele ficou um óleo. Ele era mais consistentezinho. E agora ele tá molinho, gente. De tanto calor que tá aqui em covelo. Mas, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like. De se inscrever aqui no canal. E também ativar as notificações. Pessoal, compartilha o vídeo. Que isso me ajuda bastante, tá bom? E, gente. Esse foi o vídeo. Vão lá no canal da Pamela. Não se esqueça de ir no canal da minha amiga, gente. Se inscreva lá. Siga ela no Instagram. E, gente. Também tá surgindo bastante vídeo legal aí no canal dela. Então, vamo lá ver os vídeos dela. Mano atuar aquele canal que é super top, gente. E esse foi o vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. E até o próximo vídeo de amanhã. E, pessoal. Não se esqueça que é 11 horas. Aqui no meu canal. Que eu posto vídeos aqui 11 horas. Nessa collab. E a Pamela, às 2 horas da tarde. Então, até amanhã, às 11 horas, pessoal. Não se esqueça. Coloca aí, ó. Na sua agenda. Que amanhã tem vídeo aqui no canal. Às 11 horas. Tá bom? Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E até amanhã. E até amanhã.